Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pursa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI. Milhões de braços. Uma só força.